No leste do país, entretanto, os preparativos para as presidenciais ucranianas estão rodeados de alguma incerteza. Nomeadamente na autoproclamada República Popular de Donetsk. Desde o referendo de 11 de maio, os membros desta república rebelde consideram uma região independente da Ucrânia. Por isso, não admitem as eleições. É claro que vão tentar que haja eleições, mas nós não estamos a planear nada disso. Como é que poderemos nós organizar umas eleições de um país vizinho no nosso território? Na terça-feira, algumas sedes regionais da Comissão Eleitoral da Ucrânia foram mesmo atacadas. A vice-presidente da Comissão Eleitoral de Donetsk conta-nos o que se passou. Fomos recentemente ameaçados e atacados por parte de membros da autoproclamada República Popular de Donetsk. Estivemos sob ameaça de pessoas armadas. Tiraram-nos todos os nossos documentos. E agora estamos a tentar reunir toda a informação outra vez. A julgar contra a autoproclamada República de Donetsk está, entretanto, o homem mais rico da Ucrânia e o peso pesado da região. O oligarca Renat Ahmetov, que até há pouco apoiava os espiritistas e agora está a aproximar-se de Kiev. Surgiu, entretanto, na internet um vídeo que mostra um grupo armado a mandar parar um motocarro do clube de futebol propriedade de Ahmetov, o Shakhtar Donetsk, mas que não terá sido mais que uma tentativa de pressão sobre o magnata.